Milhares de processos previdenciários tramitam na Justiça Federal da Primeira Região, a maior do país, formada por 13 estados e o Distrito Federal. No Pará, para dar mais celeridade a essas demandas, um mutirão está sendo organizado pela Coordenação dos Juizados Especiais, o Centro Judiciário de Conciliação e o Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal. A finalidade desse mutirão é solucionar as ações previdenciárias ajuizadas pelos segurados especiais, que são os agricultores artesanais e os pescadores artesanais, ao longo de 2020, que não puderam ser finalizadas em razão da pandemia decorrente do coronavírus. O mutirão vai de 1 a 11 de fevereiro. Todas as audiências serão realizadas de maneira virtual, evitando aglomerações. Isso também pode facilitar a adesão das partes, que não precisarão se deslocar de maneira presencial até a sede da Justiça Federal em Belém. Durante o mês de janeiro, os processos de quem manifestou a intenção de participar do mutirão, onde são maiores as chances de resolver os casos com mais agilidade, estão passando por uma triagem. Aqueles que forem selecionados serão incluídos nas pautas das sessões virtuais. A juíza Karina Sena explica quais benefícios são os mais buscados nesses processos. Aposentadoria por idade rural, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, dentre outros benefícios. A realização desse mutirão logo no início de 2021 é de fundamental importância para que a Justiça Federal no Pará continue prestando a sua missão, que é a entrega da prestação jurisdicional federal com celeridade e eficiência. Legenda Adriana Zanotto